Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindo a esse vídeo aqui de trollagem, velho, primeira trollagem no canal oficial. Agora, mano, eu vou trollar meu primo, eu não vou falar nada, mas vocês vão assistindo, vão ver o que vai acontecer, ele deve estar no título também, mas eu tenho que ser rápido agora, porque já tá na hora, mais ou menos na hora dele acordar, então eu vou já começar a preparar tudo. Gravando. Que viagem é essa, velho? Toma, toma. Obrigado, você vai juntar as mulheres que que achou pra lavar a área. Diego, Diego. Acorda. Diego. Diego. E aí, mano, acordei. Meu e o Breno, eu tenho que fazer um vídeo lá de, tipo, do grau lá, que eu te falei. Agora são 9 e 6. Ei, empresta a bike pra nós? Pode pegar, eu vou sair hoje mesmo. Pode mesmo? Mas onde você deixou? Mano, que guardou. Não guardei nada, parça. Não, você pegou onde a noite fez, você guardou? Não, mano. Não, depois eu fui na cada avó ainda. Você deixou a cartão? Na cada avó não, foi na garagem. Não, mas eu guardei, mas depois eu fui no lugar, não lembro onde eu fui, parça. Ah, não, não, não. Você guardou, depois? Não, não. Oce, tem que saber, oce. Vamos ver se tá no fundo, ó. Então, galera, como eu falei aqui, a mudança agora vai ser o... Esse vídeo aqui vai ser, que eu vou gravar, vai ser, na verdade, o desafio olímpico que eu vou fazer, que é fazer... Não, saiu ele. Eu vou fazer, que é, na verdade, valendo um chocolate e é quem faz mais gols olímpicos. O máximo é três pra cada, três tentativas pra cada. Beleza? Você vai participar, Diego? Talvez ele vai participar. Ele é chatinho assim mesmo. Ele que... Esse cara aqui vai dar, vai, vai, vai... Eu acho que ele que vai ganhar o... É sim. O desafio do... Será? Olimpico. Será? Olha lá, olha lá. Que fofa, que fofa, gente. É a cachorrinha mais fofa de universo de todo que morde doído também. O que foi? É uma coisa mais linda, essa cachorra. É aquela cachorrinha filhotinha, eu não sei se mostrei ela. Será que mostrei? Ela, filha, ela saiu correndo pra dentro, mano. Eu entrei aqui, eu fui tirar ela, deixa eu tirar ela pra nós. Aí, ué. Ela é muito esfogada, essa cachorrinha aqui. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, tá lá. Vai. Olha lá, olha lá, vamos filmá-la aqui. Tá me tirando. Tá me tirando. Sai aí. Oi, minha queridinha. Sou o cara. Tem que saber, mano. Você não guardou, porque de manhã eu... Eu vim tomar café de manhã ficar lá na galinha, vai ter um café não. Só que tá zoado, né? Eu acho que eu vou lá ver lá em cima. Oi. Oi, galera. Tô indo lá. Só fingindo, né? Na verdade. Voltando. Chuvinha boa. Cheguei. Aí, galera, eu percebi que ele tava percebendo que era tolagem, então eu resolvi mudar um pouco. O Breno vai buscar sua bike. O Breno vai buscar sua bike. Com a minha bike? É. Não percebeu nada. Eu já sabia que vocês tinham guardado. Mentira. Porque ontem você já falaram assim, ó. Mas tem que trolar ele. Mas ainda vai ter ele trolado. Aí, do nada, eu acordo com uma consultora na minha cara. Mentira, eu não gravei você lá? Eu sei, mas eu sei como é quando alguém fala fugindo. Eu sei como é quando alguém fala fugindo. Eu sei. Nossa, mano. Eu sorri. Você erra. É? Faz sim, então. Ô, Breno. Empresta a bike dele. Tô lá, gente. Então... Mas tem que ter trolada, né? Tem. Então, faz por favor. Filma aí, rapidinho. Só do dia. Tchau. Então, galera. O... Não deu o outro lado. Ele é meio esperto, né? Será que eu vou 21 nessa molecada aí já assiste YouTube? Já funciona como é. Só que o problema, meu amigo, é que ele me desafiou. Eu sei como é quando alguém fala fugindo. Ele chegou já. Eu já sabia tudo. Eu sei quando uma pessoa tá me enganando. A próxima trollagem, então, não vai se enganar. Eu vou esconder de verdade a bicicleta dele. E eu não vou falar pro dia inteiro, cara. Eu não vou falar. Ele vai ter que procurar. Vai ter que saber onde ele tá. E se ele não quiser procurar, ele vai ficar sem a bike o dia inteiro. Ele vai ficar sem o dano grau aí. Ele não vai... Ele não vai ficar com a bike pra dar o grau, né? Andar de dia. E eu vou trollar ele com isso agora. Agora ele me desafiou. Agora ele vai ter perdido comigo. É. E eu vou te dar perdido. 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 E eu vou te dar perdido.